E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou estar respondendo as perguntas dos inscritos. Meu canal chegou na marca de 50 mil inscritos e eu não tive outra ideia a não ser responder as dúvidas de vocês. Alguns dias atrás, lá na aba comunidades do meu canal, eu pedi pra vocês escreverem alguma pergunta sobre mim, sobre o canal, alguma coisa que vocês tinham interesse em saber. Primeiramente eu quero agradecer aí o pessoal que deixou os parabéns pra mim, eu que sou muito grato a vocês por me acompanharem nessa minha jornada. E que venham mais e mais inscritos por aí, para a nossa comunidade de Como Treinar o Seu Dragão ficar cada vez maior. E lembrando vocês que nesse vídeo as perguntas que foram repetidas, eu respondi só uma vez, ok? E vamos que vamos que eu já tô enrolando muito. A primeira pergunta foi do Gustavo BF. Ele comentou, Então Gustavo, eu tenho 16 anos e sim, eu pesquiso os dragões antes de fazer os vídeos. E sobre o Guia dos Dragões do Grito da Morte, pode ter certeza que eu vou fazer sim, beleza? A próxima pergunta foi da Ana Paula. Ela comentou, Ana Paula, ninguém me motivou a fazer os vídeos, eu tive vontade própria e eu fui lá e comecei a fazer. Até porque quando eu era criança, eu assisti pela primeira vez o primeiro filme, que era o Como Treinar o Seu Dragão 1. E eu gostei e comecei a fazer os vídeos. O Soluçoadoc perguntou, quem te inspirou para criar este canal lindo? Muito obrigado aí pelo comentário. Essa pergunta é bem parecida com a pergunta passada. E quem me inspirou, pra falar a verdade, foi a minha vontade de fazer os vídeos, porque eu gostava muito e eu já via bastante gente fazendo os FMVs de Como Treinar o Seu Dragão. Aí eu achei interessante e comecei a fazer no meu canal. A próxima pergunta foi da Luciane. Ela perguntou, O Dragão Alpha tem brânquias? Qual a resistência do Banguela? Você joga Dragon City? A mesma pergunta ela colocou embaixo. Faz um quiz de Como Treinar o Seu Dragão, por favor, e qual dragão você queria ter? Tá, vamos por partes. O Dragão Alpha tem brânquias? Bom, se você estiver falando do Besta Implacável, ele tem sim, porque ele faz parte da classe marinha. Qual a resistência do Banguela? Pra falar a verdade, eu não entendi muito bem essa pergunta, Mas se você estiver falando da resistência que ele tem contra os ataques, eu acho que é a sua própria pele, né? Você joga Dragon City? Cara, já joguei muito. Eu jogava no Facebook e eu tinha muitas ilhas lá e eu lembro que eu tinha bastante dragões também. Mas hoje em dia eu não jogo mais. Agora sobre o quiz de Como Treinar o Seu Dragão, eu não sei como é que faz um quiz. E qual dragão você queria ter? Claro que eu queria ter o Furia da Noite, né? Acho que é um dos dragões que a maioria das pessoas queriam ter também. Tod Gabriel YouTube perguntou, Você joga Brawl Stars? Já joguei algumas partidas, mas eu desinstalei depois porque eu não gostei muito do jogo. Pedro Gamer, Dos três filmes de Como Treinar o Seu Dragão, qual é o seu favorito? Cara, pra ser bem sincero com você, eu gosto muito do segundo filme. Porque na minha opinião, eu acho que o segundo filme abre muito o universo dos dragões. E tirando que aparecem as duas bestas implacáveis, a mãe do Soluço volta e o Stoico morre, né? Então nesse segundo filme ela teve muitas coisas importantes pro desenvolvimento da história. Elaine Queiroz dos Santos, Você joga Dragon Mania, a lenda? Quantos anos tem o seu canal? Essa pergunta foi uma pergunta muito boa, viu Elaine? É, eu não jogo Dragon Mania, a lenda. Eu nem sei o que é esse jogo pra falar a verdade. E quantos anos tem o seu canal? É, meu canal ele tem exatamente quatro anos. Eu criei ele em 2016, nós estamos em 2020. É um pouco velhinho, mas não tanto também, né? Eu não sei se você se lembra, Kaique, mas no final do terceiro filme, os dragões foram embora junto com o Banguela. E respondendo aqui a sua dúvida, todos eles foram para o mundo escondido. O SenhorGamer321 perguntou Quantos o Soluço tem em cada filme? Parabéns pelo 50k. Obrigado aí, SenhorGamer, mas eu não entendi muito bem a sua pergunta também. Agora, se você estiver falando em relação à idade do Soluço, Eu acho que, não tenho certeza, mas eu acho que no primeiro filme ele tem 10 anos. No segundo ele deve ter em médio uns 15. E no terceiro, aproximadamente 20. Eu acho que é isso, não tenho certeza. Elenilda Barbosa de Souza, ela comentou Você vai fazer uma série de como treinar o seu dragão no Minecraft? Eu tenho vontade, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque eu não sei instalar o mod no Minecraft. Mas eu vou tentar baixar. Mas se eu conseguir baixar, eu começo a fazer os vídeos, mas não é certeza. Fúria da Luz perguntou O que aconteceu com a mãe do Soluço? Ela não aparece no especial de Natal. Vou ser bem sincero com vocês. O Como Treinar o Seu Dragão, Homecoming, que é o especial de Natal, Ele não foi dirigido pelo Dan DeBlois. Aí acontecem esses pequenos erros de roteiro. Então, bastante personagens principais aí não apareceram. Como, por exemplo, a mãe do Soluço e muitos outros. Mas é por causa da própria direção. Por não ser dirigido pelo Dan DeBlois, que dirigiu os três filmes da trilogia, Acaba ocorrendo aí algumas falhas de roteiro. Esse curto acaba sendo algo não oficial, por assim dizer. E é por isso que ela não aparece, é simplesmente por uma falha de roteiro. O Jonathan perguntou Você acha que vimos todos os dragões que existiam em Como Treinar o Seu Dragão? Ou há vários não mostrados para nós? Essa pergunta também é uma pergunta bem interessante. Mas, para falar a verdade para você, a gente já viu todos os dragões que a DreamWorks já criou. E eu posso comprovar isso, porque a DreamWorks é a dona do Como Treinar o Seu Dragão. Então, todos os dragões já criados, ela colocou nas séries, nos filmes, nos especiais, em tudo relacionado ao Como Treinar o Seu Dragão. Então, meio que não existe um dragão que nós não vimos ainda. Porque tudo que ela já criou, ela colocou nos filmes e nas séries. Matheus Vargas Qual é o seu filme preferido depois de Como Treinar o Seu Dragão? Matheus, eu não tenho um filme preferido. A não ser o Como Treinar o Seu Dragão, né? Mas outro, além dele... Para falar a verdade, eu gosto muito do filme Maze Runner. Eu assisti os três esses dias atrás e eu gostei muito. Mas filme preferido, assim, além de Como Treinar o Seu Dragão, não tem. Maria Cleiva de Sousa Santos Por que o Banguela não matou o Soluço no segundo filme? Mari, eu fiz um vídeo sobre isso aqui no meu canal. Eu recomendo você assistir lá. É só procurar nos vídeos do meu canal, vai estar lá. E o nome do vídeo é Por que o Soluço não matou o Banguela? E eu citei também o contrário, que é a sua pergunta. Então, se você se interessar, pode ir lá assistir. O Jonathan, de novo, perguntou... Pelo que nós vemos nos filmes, qual você acha que seria a profissão do Soluço se ele trabalhasse hoje em dia? Então, Jonathan, pelo que nós vemos nos filmes, eu acho que atualmente o Soluço trabalha como algum tipo de ferreiro. Ou algo assim. David Games, parabéns Lucas, você mereceu. A minha pergunta é o seguinte, o que você acha mais interessante no Banguela? Muito obrigado aí, David. É, o que eu acho mais interessante no Banguela é o espírito de liderança dele, né? Tudo que ele faz pra manter os amigos dele seguros. LucasFF perguntou... Ainda haverá uma chance de ter um quarto filme? Cara, um quarto filme pode ser que não. Mas o que muita gente considerou aí o quarto filme foi o especial de Natal Homecome. E eu já fiz um vídeo sobre ele. E, aliás, eu também fiz um vídeo de como assistir. Vale a pena ela dar uma conferida, hein? Bruno Bonfim de Figueiredo. Bom, meus parabéns, meu amigo. Eu tenho uma pergunta. Por que será que não fizeram os pais de Perna de Peixe, Os Gêmeos e Astrid? E eles aparecem no filme e na série? Cara, sua pergunta ficou um pouco confusa. Mas eu acho que eu entendi meio que por cima. Eles não fizeram os pais dos outros personagens simplesmente porque eles não fazem parte da história principal. Ou seja, eles são personagens que não fazem diferença. Então, não seria necessário eles aparecerem nos filmes e nem nas séries. Patrícia Almeida. Qual vídeo você mais gosta de fazer? Essa pergunta também eu gostei muito. E o vídeo que eu mais gosto de fazer, eu acho que é o Guia dos Dragões. Porque eu vou atrás, eu pesquiso muito antes de fazer os vídeos. E é bem interessante porque eu fico dias pesquisando e eu tento trazer o melhor conteúdo aí pra vocês. Raio da Noite e o Mundo dos Dragões perguntou. Quando você faz aniversário? Raio da Noite eu faço aniversário no mês de maio. Gabriela Adileu. De onde tiraram a ideia para fazer o filme? Por que deram o nome para a ilha de Berk? Por que no último filme eles quiseram deixar os dragões livres? Por que você não joga School of Dragons? Cara, ela fez bastante perguntas, mas vamos por partes. De onde tiraram a ideia? Até onde eu sei, o diretor Dan DeBlois, ele usou como base para fazer os filmes, os livros da autora Cressida Coyle. Ele se baseou nos livros e talvez ele possa ter usado um pouco a mitologia nórdica também. Por que deram o nome para a ilha de Berk? Sinceramente eu não sei, mas deve ter alguma coisa relacionada a Berserkers. Alguma coisa assim, ou pra falar a verdade eu não tenho muita certeza. Por que no último filme eles quiseram deixar os dragões livres? Essa pergunta aqui eu já respondi, mas eu vou responder de novo pra ficar bem claro. Os vikings não quiseram deixar os dragões livres, foi uma opção do Soluço. E ele fez isso para manter os dragões seguros, porque eles estavam tendo muitas ameaças. E para salvar a vida dos dragões e manter eles protegidos, ele falou com o Banguela e o Banguela levou eles para o mundo escondido. Porque lá eles ficam seguros, longe de ameaças. Por que você não joga School of Dragons? Ah, pra falar a verdade eu não tenho muito tempo, mas futuramente eu posso jogar, viu? É, então, Diorana, eu conheci o Como Treinar o Seu Dragão quando eu era bem criança já. Eu tinha uns, eu não lembro quantos anos, mas eu assisti o primeiro filme. Gostei muito e aí acho que foi meu primeiro contato com o Como Treinar o Seu Dragão. Ninima, você vai colocar o dragão Fantasma de Areia no Guia dos Dragões? Essa pergunta é uma pergunta muito boa mesmo, porque o que acontece? O Fantasma de Areia, ele é um dragão meio que não oficial. Ele é como se fosse uma cópia do Banguela. Então eu acho que eu não vou colocar ele no Guia dos Dragões, porque ele foi criado com base no Banguela. É como se fosse uma cópia, só que ele não existe no universo dos dragões, ele só existe no jogo. Então meio que ele é um dragão falso, por assim dizer. Então eu não vou colocar ele no Guia dos Dragões, beleza? Fênix Música, o que vai fazer quando já ter falado tudo de Como Treinar o Seu Dragão? Puts, cara, aí você me pegou e eu não sei, mas eu acho que tem muita coisa ainda pra me falar. Então nem se preocupa com isso. Tem a Zé Anjo, o que aconteceu com a besta dos Berserkers? Bom, eu acho que ela tá escondida, né? Pra falar a verdade, não tenho muita certeza, mas o que resta são as teorias. E na minha teoria eu acho que ela está escondida. Vanderson Gamer perguntou, como funciona a armadura do Soluço? Puts, cara, essa pergunta também você me deixou sem rumo, viu? A armadura do Soluço, pra falar a verdade, é meio que uma armadura feita pra tudo que ele precisar. Tem armas nela, tem as asas pra ele conseguir voar. É tipo uma armadura que auxilia ele em tudo que ele precisa. Enos Franco perguntou, o que aconteceu com os ferrões letais após o Como Treinar o Seu Dragão 3? É, então, eu não sei, viu? Mas eu acho que eles foram para o Mundo Escondido também, porque os ferrões letais, eles só eram controlados pelo Grimmel, porque ele envenenava eles. Então agora sem o Grimmel pra envenenar eles, eu acho que eles, né, vão servir ao Banguela também, assim como os outros. Lucilene Aparecida Olá, tenho duas perguntas pra você. Primeira, qual foi o seu primeiro vídeo? Segunda, quando foi a ideia de ter um canal no YouTube? Abraços e parabéns pelos 50 mil inscritos. Eloá Oliveira Muito obrigado aí, Eloá. Respondendo a sua pergunta, qual foi o seu primeiro vídeo? O meu primeiro vídeo que eu postei aqui no YouTube foi um FMV. Eu peguei umas partes dos filmes de Como Treinar o Seu Dragão, coloquei uma música no fundo e postei no YouTube. Atualmente esse vídeo aí, ele foi excluído, porque tinha direitos autorais de uma música que eu coloquei, e eu tive que retirar pra não ter nenhum strike no meu canal. Agora, respondendo a sua segunda pergunta, quando foi a ideia? Eu tive a ideia de criar um canal em 2015, porém como eu era criança, eu não sabia ainda, eu fui criar somente em 2016. Laila Craft Games Eles estão preparando a nova série que você disse que ia lançar no que vem? Laila Craft, sua pergunta foi muito interessante. E eu não sei, porque como eu disse naquele vídeo lá, não foi comprovado nada ainda sobre uma nova série. Mas talvez a Netflix aí se pronuncie sobre alguma coisa, então eu não sei, não posso afirmar nada, mas eu não sei se eles estão preparando a nova série. Mas espero que estejam, né? Val de Silva Parabéns pelos 50 mil inscritos Muito obrigado, Val de Silva Mas e a minha ideia de falar sobre o Death Gripper na série Guia dos Dragões? Cara, o Guia dos Dragões, ele é uma série que eu tenho que pesquisar muito sobre os dragões antes de fazer. Mas é uma boa ideia pra mim fazer, viu? Quem sabe futuramente. Arthur Rossi Mano, pode ter uma continuação de como treinar o seu dragão? Sendo que não terá o mesmo diretor? Se a DreamWorks quiser continuar com essa franquia, ela pode? Arthur, é pra falar a verdade, a DreamWorks, mesmo sendo a dona, ela não pode continuar, porque o Dan DeBlois, que é o diretor principal, ele encerrou a trilogia, porque os três filmes formam uma trilogia, e isso vocês estão cansados de saber. Então, os três filmes, eles são assim, o primeiro é o início, o segundo é o meio e o terceiro é o fim. Então, mesmo que a DreamWorks quisesse, ela não poderia fazer um quarto filme. Monica Thaís perguntou Essa pergunta aí eu acabei de responder, mas em relação ao do Natal, o especial de Natal, ele já foi lançado, e como eu já disse, eu já fiz um vídeo de como assistir, tá? Aqui no meu canal. Raíssa Martins perguntou de novo É, você gosta de fazer o filme Como Treinar o Seu Dragão, ou você só faz vídeo do Banguela? Adoro o seu canal. Muito obrigado aí pelo carinho, e eu gosto sim do Banguela, porém eu também faço vídeo sobre outros dragões. Tem uma série aí no meu canal, chamado Guia dos Dragões, que eu falo um pouquinho sobre cada um. Se você quiser, tá aí no meu canal também, é só você ir lá assistir. Aline Dutra Freitas Melo perguntou um monte de coisa Biscoito ou bolacha? Qual é o seu nome e sua idade? Gosta de doguinhos? Qual o seu jogo favorito? Doce ou salgado? Manda salve, sou muito sua fã e adoro como treinar o seu dragão. Salve aí para a Aline, muito obrigado aí por acompanhar o meu canal. Vamos por partes também. Biscoito ou bolacha? Bolacha, é claro. Qual o seu nome e a sua idade? Isso aí acho que vocês já sabem, porque eu já respondi. Gosta de doguinhos? Sim, aliás, eu tenho uma cachorrinha aqui na minha casa. Qual o seu jogo favorito? Atualmente o meu jogo favorito está sendo o GTA V. Doce ou salgado? Doce. A próxima pergunta é a da Luiane. Você, Lucas, é o melhor. Parabéns. Mas a minha pergunta final é, cadê a família da Tempestade e dos outros cavaleiros? Fora o Solúcio e dos Dragão. Eu não entendi muito esse final. Mas a família da Tempestade e dos outros dragões, eles não foram criados pela DreamWorks. Porque é o mesmo esquema com os vikings. Eles não são relevantes para a história principal. Então não teria o porquê de fazer uma coisa que não vai se encaixar no enredo principal, né? É como se fosse desnecessário. Ana Clara F. Alves perguntou O que aconteceu com o Erich? Ele não apareceu no especial de Natal. Então, Ana Clara, o que acontece foi o que eu já disse. Como o Vom Treinar o Sol Dragão Homecoming não teve como o diretor Dan DeBlois, ocorreu muitas falhas de roteiro, fugindo um pouco do enredo principal. Então, o que aconteceu com o Erich é a mesma coisa que aconteceu com a Valka. Ele não apareceu devido a algumas falhas de roteiro. Que acabou deixando alguns personagens de fora. Ana Lara. Por que o Solúcio decide deixar o Banguela livre? Se ele ama tanto ele? Então, Ana Lara, o que aconteceu foi lá no terceiro filme. Ele não decidiu deixar o Banguela livre por um motivo normal. Ele queria deixar o Banguela e os outros dragões seguros. Os dragões indo para o mundo escondido lá, eles ficariam seguros, sem sofrer nenhuma ameaça. Ednilson Pinheiro. Você gosta de Como Treinar o Sol Dragão? Claro que eu gosto, pô. Eu faço vídeos de Como Treinar o Sol Dragão. E a gente tem que amar o que faz, né? Fabiana Cristina Dias. Os filhotes do Banguela e da Fúria da Luz são de qual espécie? Fúria da Luz ou Fúria da Noite? Fiquei curiosa. Fabiana, a sua pergunta é uma pergunta muito boa. E os filhotes do Banguela são uma espécie híbrida. É como se eles fossem uma espécie nova, gerada aí pelo Fúria da Luz e pela Fúria da Noite. Então, não é nenhum e nem outro. É uma espécie híbrida. Pedro Betinardi. Teve algum viking antes do Solucio que conseguiu montar em um dragão, se tornando parceiro dele, que nem o Solucio e o Banguela? E como o pai e a mãe do Solucio se conheceram? E como você conheceu esse filme incrível? Manda salve, por favor. Salve aí, Pedro. Então, cara, teve sim um viking que montou em um dragão antes do Solucio. E segundo a ordem cronológica dos acontecimentos, esse viking foi a Valka. E nós vimos isso em alguns flashbacks que apareceu nos filmes. Então, a Valka foi o primeiro viking a montar em um dragão. Indo para a próxima pergunta, como o pai e a mãe do Solucio se conheceram? Cara, sinceramente, eu não sei, tá? Porque eles não falaram sobre isso em nenhum momento na trilogia e nem nas séries. E como você conheceu esse filme incrível? Então, eu já respondi essa pergunta. T.S. Angel novamente perguntou Só mais uma dúvida. Se for possível, explica por que o curta-metragem de como treinar o seu dragão Homecoming não veio dublado. Para falar a verdade, eu não sei como te responder essa pergunta. E eu não sei também porque ele não veio dublado. E já foi difícil eu conseguir trazer ele aqui no meu canal, porque eu tive que colocar ele no meu Google Drive. E já foi bem difícil conseguir ele legendado. E pelo jeito, eu acho que ele não vai vir dublado. Também porque é um filme que... Ele só foi lançado oficialmente lá nos Estados Unidos, né? E para os outros países, para assistir, teve que ir legendado mesmo. Porque foi algo meio que não oficial. Próxima pergunta é do Nick. Ele perguntou Cara, futuramente eu acho que sim. É uma boa ideia sim. Porém, agora eu não pretendo fazer. Apesar dos meus vídeos já terem vídeo de jogo no fundo. Lívia, não sei o que perguntar, mas vai essa mesma. Qual você prefere, Soluço ou Banguela? Eu prefiro o Fúria da Noite, né? O Banguela. Cindy Moreira Filho. Parabéns pelos 50 mil inscritos. Muito obrigado, Cindy. Como que no primeiro filme e no especial de Natal, o Soluço tinha um elmo feito com o peitoral da mãe dele, sendo que a mesma estava viva? Essa pergunta é bem interessante e ela confunde muito bem as pessoas. O elmo do Soluço, ele não foi feito com o peitoral da mãe dele. Mas o que aconteceu foi que o material que foi usado para fazer o elmo do Soluço foi o mesmo que foi usado para fazer o peitoral da mãe dele. Então aí acaba confundindo um pouco. Mas o elmo não foi feito com o peitoral da Valka, mas sim o material foi igual. Carlos Ferreira. Por que os dragões que apareceram na série de Como Treinar Seu Dragão Corrido Até o Limite não apareceram nos filmes? Essa pergunta aqui, ela acaba confundindo bastante gente também. Mas a trilogia é uma coisa e as séries são outras. As séries, elas são derivadas da trilogia. Então meio que a história, ela se distancia um pouco do enredo principal. Então nas séries aparecem dragões e na trilogia eles não iriam aparecer. É como se fosse um universo diferente, mas na verdade é tudo a mesma coisa. Porém, as séries, elas contam outra história do que os filmes. Por isso que na série tem uns tipos de dragões e nos filmes tem outros. Arthur. Você acha que existe um Fúria da Noite Asa de Titânio? Cara, pode ser que sim, pode ser que não. Pra falar a verdade, o Fúria da Noite Asa de Titânio, ele foi um dragão meio que falso também. Assim como o Fantasma da Areia. Mas quem sabe, né? Eduardo Sala. Qual é o seu dragão preferido depois do Banguela? Eduardo, eu gosto muito do Pesadelo Monstruoso. É um dos meus dragões preferidos. Arthur Henrique. Se a DreamWorks confirmar uma nova série do Como Treinar o Seu Dragão, você vai falar a respeito? Arthur, claro que eu vou falar a respeito. Tudo que vem a ser falado aí de Como Treinar o Seu Dragão sobre novas séries, curtas metragens especiais. Eu vou estar trazendo aqui em primeira mão para vocês. Gabriel Weber. O esqueleto de um dos alfas que está em Vanaheim é parente de algum dos aparecidos no segundo filme. Poderia ser o pai ou a mãe do alfa que botou o ovo dado a Valka? Gabriel, sua pergunta é muito boa, porém eu não sei. Mas dá para fazer várias teorias sobre isso. Pode ser que ele seja o pai ou a mãe, né? A gente não sabe. Gabriel Silva. Qual é a sua série de Como Treinar o Seu Dragão preferida? Gabriel, sendo bem sincero com você, eu não gosto muito das séries. Eu acho muito interessante a história que as séries passam, porém eu prefiro a trilogia. Eu prefiro os três filmes de Como Treinar o Seu Dragão. A Ana Clara perguntou, que bom Lucas, parabéns, você merece. Minha pergunta é, já existiu o Ancestrais dos Dragões? Para falar a verdade, eu acho que já existiram sim. E na minha opinião, os Ancestrais dos Dragões foram os dinossauros. Mardonio Serqueira perguntou, como é a sua vida? Mardonio, a minha vida é comum, é uma vida normal. Eu levo uma vida tranquila, assim como a sua e a de todas as outras pessoas. Bom gente, o vídeo foi esse. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Antes de tudo, eu quero avisar vocês que eu tentei responder o máximo de pessoas possível. E se o seu comentário não apareceu, foi pelo simples motivo que eu falei no começo do vídeo. Teve muita pergunta repetida. E para não ficar respondendo a mesma pergunta toda hora, eu respondi apenas uma. Mas é isso, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva e ativa o sininho. Não esquece de assistir os outros vídeos do canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!